Depois de um grande impasse, as autoridades italianas acabaram por deixar desembarcar no porto siciliano de Catania os 212 migrantes que continuavam a bordo do navio humanitário Geo Barons, rejeitados anteriormente após uma avaliação inicial do seu estado psicológico e sanitário. A embarcação tinha chegado com 572 pessoas, mas apenas famílias e quem tivesse problemas de saúde tinha sido autorizado a sair da embarcação. Já esta terça-feira, 89 migrantes do navio humanitário alemão Rise Above tinham sido autorizados a desembarcar. Felicidade para quem pôde fazê-lo, mas na memória ficaram para sempre marcas destes dias de desespero. Pais com crianças que viveram um drama que nunca imaginaram viver. Crianças doentes, famílias que se sentiam incapazes de agir. O novo governo de extrema-direita de Giorgia Meloni decidiu adotar uma postura mais rígida relativamente aos migrantes. O executivo entende que as pessoas resgatadas são da responsabilidade do estado de onde são oriundos os navios humanitários e, como tal, devem ser enviados para esses países. As ONGs criticam esta postura de Itália e alegam que o país é obrigado a resgatar pessoas em perigo.